Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe três ideias muito legais aqui de caixinhas de presente utilizando garrafa pet. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve para não perder mais nada. E vamos começar aqui com uma caixinha que fica muito linda, utilizando uma garrafa pet dessas que tem o corpo longo. É preciso que ela seja mais comprida, sabe? E aí você vai cortar aí o máximo que você conseguir aí do tamanho dela, para ficar uma caixa bem grandinha. Depois é só amassar aí, ó, no meio. E aí você vai dobrar ela e vincar dos dois lados. Aqui eu coloquei a tábua de corte, que eu vou cortar. E aí você aperta com uma tesoura, uma régua, para ficar bem marcadinho aí dos dois lados. E aí, coloca a régua aí numa pontinha e vamos acertar aqui esse tamanho, para ficar retinho. E é só cortar aí com estilete. Assim vai ficar certinho a garrafa pet, que quando a gente corta, a gente não corta direitinho, quando corta ela redonda. Agora aqui, ó, a gente vai e dobra novamente, juntando onde tem a marca das duas dobras que a gente já fez, e dobra do outro lado. E aí, assim, a gente vai ficar tendo um quadrado. E agora vamos marcar aqui com a caneta quatro centímetros e meio para dentro, em toda a volta. Então, eu marquei aí nas quatro pontas, quatro e meio, e aí virando para o outro lado, também, quatro e meio aí nas pontas. E aí agora é só cortar toda ela até a marquinha que a gente fez, né? Até os quatro e meio. Tô mostrando bem detalhadamente, que é pra dar pra entender. Agora aqui, ó, vamos arredondar essas pontas, pra que ninguém se machuque, não arranhe, pra ficar mais bem acabadinho. Então, é bem simples, não tem nenhum molde pra isso, é só ir arredondando realmente. Faz isso dos dois lados. Então, fiz em todas as quatro abas lá, e vamos fazer novamente aqui nas quatro abas. E aí agora eu tô usando acetona pra tirar toda essa marquinha da caneta, e aquela cola que fica também na garrafa PET. E agora é só dobrar pra dentro, sempre apertando pra ficar vincado aí a PET. Desta maneira aí que vocês estão vendo, bem simples mesmo. Então, é só dobrar e apertar. Faz isso nas quatro partes, né? Nas quatro abinhas. Marca também com a tesoura. E aí, gente, é só dobrar assim, e já temos aí o fundo da caixinha. E eu gostaria de pedir vocês, que ainda não me seguem nas redes sociais, que me sigam por lá também. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos repetir o mesmo processo do outro lado, dobrando tudo, e nós temos aí uma caixinha prontinha. Agora é só usar a fita que você tiver por aí, e dar um lacinho, e tá pronto. Gente, essa é a maneira mais simples, mais simples que isso, é impossível. E aí você pode fazer milhares de caixinhas, e presentear aí com bombom, e o que você achar legal colocar aí dentro. Até uma camiseta acabei dentro, gente, bem dobradinha, enroladinha, fica muito bacana. E é bem simples mesmo. Se você quiser, você pode colocar um fundo de outra cor, com papel, ou você pode também usar o EVA, fazendo um acabamento. Mas realmente não tem necessidade. Fica muito lindo. O que você achou dessa ideia? Deixa aqui pra mim nos comentários. Pra essa ideia aqui, nós vamos fazer forminhas de doce. E você pode fazer aí pra colocar na sua festa. Eu tô fazendo aqui um tema natalino. Mas, gente, você pode fazer aí o tema que você achar melhor. A partir dessa ideia é só criar. E o tipo de forminha que você achar que vai ficar mais bacana. Pode fazer também aí pra decorar a sua mesa de Natal. O que você acha? Fica muito legal. Então é só colar aí o molde. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o molde. E você risca aí com a caneta permanente. E é só cortar em volta de tudo. Mas antes, a gente, pra ficar mais bonito, pode dar aí uma pintura no desenho. Então eu vou usar aqui um verniz vitral. Mas você pode usar tinta também, PVA ou tinta acrílica. Eu tô usando aqui um cotonete porque essa tinta depois pra limpar é complicado o pincel. Então eu preferi usar o cotonete pra jogar fora. E douradinho aqui também, verniz vitral no modelo de sino. É bem simples, gente. É só pintar e deixar secar. Não tem problema borrar porque a gente vai cortar aí em volta de tudo. Então eu quis esse efeito assim, transparente. Mas você pode pintar com a tinta que vai ficar muito bacana também. Se você quiser fazer bolinhas, pinta primeiro as bolinhas, depois vem com a tinta. Pra poder, reparem que eu pintei por dentro. Então o acabamento fica mais bonito. Tô usando aqui também a acetona pra limpar toda a caneta que a gente riscou aí. E agora vamos marcar usando... Eu tô usando esse marcador aqui, um pinta bolinhas, que é durinho. Pra poder vincar aí a pet. Mas você pode usar também uma caneta que não esteja escrevendo mais. E aí essa pontinha dá pra fazer esse trabalho aí de vincar. Depois que tiver vincadinho aí da maneira que vocês estão vendo. É só a gente dobrar pra dentro. Tá pronto, gente, a forminha. É como se fosse aquela forminha de papel, sendo que de pet. Então é uma maneira, né, de não jogar fora a garrafa. Você vai dar um reuso. E depois é claro que ela vai pro lixo, mas pelo menos você usou mais uma vez, né. Deu uma utilidade a ela. Tá pronto. O que vocês acharam dessa ideia? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu acho que ficou muito legal. A partir daí dá pra você criar e fazer vários modelos. Depois que eu fiz, eu tive várias ideias. E se vocês quiserem ver, eu posso trazer pra vocês aqui também. Então deixa aí pra mim nos comentários se vocês querem mais ideias de forminha. Pra essa ideia aqui, a gente já vai usar só essa parte do meio das garrafas que tem essa divisão. Então, tira aí também o rótulo e vamos deixar certinho aqui a parte do meio. Pra tirar a cola, sempre uso a acetona. E vamos cortar aqui, porque essa garrafa, o rótulo, ela passa dessa marca aí. Reparem. Então você vai deixar só o tamanho da marca. E aí aqui, gente, você faz uma dobrinha, marca aí 5,5 cm e dobra pra dentro. E aí a outra parte que você dobrou também, você vai dobrar pra dentro. Reparem, olha o modelo que vai ficar. E aí, ó, eu quero fazer um sino. Você vai marcar 9 cm de onde já está dobrado pra baixo, de um lado. E aí, de onde está dobrado pra baixo, do outro lado, também os 9 cm. E aí, tá prontinho aqui o modelo de sino. Na hora de colar no EVA, é que a gente segura e que faz o modelo. Então, pra colar aqui, eu tô usando a cola instantânea. E aí, é só você segurar um pouquinho aí, ó. Aperta um pouquinho, que ela vai colar. E aí, é só cortar em volta de tudo. E pra fazer o acabamento aí, a gente também vai usar uma tirinha de EVA. E aí, pra isso, eu tô usando uma tirinha de EVA glitter. Que eu acho que fica bem fofo. E aí, ó, é só cortar aí em volta de tudo. E agora, pra fazer a tampinha, a gente usa a própria caixinha. A massa, eu já ensinei outros trabalhos assim, gente. Então, se você quiser, dá uma olhada aqui na playlist de garrafa pet, que tem várias ideias bem bacanas de caixinhas. E aí, você vai cortar. Então, quando você marca, a tampinha fica um pouco maior. Então, ela encaixa bem. E vamos cortar uma tirinha também. Essa tirinha tem 1,5 cm. E aí, vamos colar em volta da tampa, pra poder aí, ó, fazer esse acabamento. Então, você vai passando a cola quente. Eu achei a cola quente melhor. A cola instantânea aqui, eu não sei. Gente, quem é daqui de Portugal, conta pra mim. Ela demora muito pra secar. Então, uma coisa que era pra ser instantânea e rápido, acaba me dando mais trabalho. Mas, pra garrafa pet, é ruim a cola quente, porque, às vezes, derrete. Então, me ajudem aí, pessoal. Porque, realmente, eu tô tendo dificuldade com a cola instantânea. Eu comprei cola aqui, já. Porque eu achei que a que eu tinha trazido tava ruim. Mas, acho que não tem nada a ver. E aí, aqui, ó, depois de tudo certinho, você corta e cola aí também, pra ficar certinho a tampa. Conferindo, tamanho certinho, tudo ok. Vamos decorar o sino natalino. E aí, aqui também, eu resolvi colocar duas tirinhas de EVA glitter branco, pra dar um charme a mais, né? E é bem fácil, gente. É só colar. E tá prontinho. Conta aí pra mim, qual caixinha você faria pra dar de presente nesse Natal? E se você chegou aqui até agora, deixa aqui pra mim um sino de Natal, de emoji. E eu vou saber que você me acompanhou até esse momento do vídeo. Deixa aqui pra mim qual foi a sua ideia favorita. Eu tenho a minha. Vou deixar lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, aproveita pra me seguir também. Compartilha essa ideia aí com os amigos de vocês, pra que mais pessoas possam fazer essas caixinhas. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Gente, Feliz Natal! Tchau!